Na notícia compartilhada, o usuário contou que uma das filhas da influenciadora preferiu o colo da babá na hora de tomar vacina. O seguidor fez piada com a situação e insinuou que a pequena bebê nem reconhece a mãe. Ao ver a publicação, o jornalista não se segurou e deixou uma alfinetada para a esposa de Zé Felipe. Já ouviram falar, mãe é quem cria? Questionou ele se o menor...